Irmã dos gêmeos populares, criado pela Marilu, link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo E marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo E se você gosta de gacha, é muito importante só deixar aquele like, seu maroto E também assistindo a historinha até o final Eu vou deixar esse personagem bem aqui, e se você saber o nome dele, comenta aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora vamos começar juntos, é um, é dois, é três e começou Irmã dos gêmeos populares Sarah, a nossa cuidadora disse que uma família virá adotar E provavelmente, você não será escolhida Porque você tem olhos feios Na verdade, você também tem o cabelo feio E ainda por cima, nunca disse uma palavra Ninguém vai querer uma garota muda e com olhos estranhos As únicas opções serão eu ou a Mia A Mia é linda, tem cabelos lindos e é super inteligente O André também é inteligente e bonito Tadinha Então provavelmente eu e o André seremos adotados antes E é uma pena que você fique pra escanteio Me dá até dó Quem sabe na sua próxima vida você seja mais bonita André, vem arrumar o cabelo pra mim Assim nós podemos brincar de cabeleireiro Tá bom Gente, o que eles disseram certamente é verdade Nunca ninguém vai querer me adotar Eu sou um fracasso, sou feia Não Deve ter sido por isso que eles me odiavam tanto Só de lembrar-me da calafrios Será que eles faziam tudo aquilo apenas porque eu tenho uns olhos diferentes? Eu não quero que aquilo volte a acontecer Eu sofri demais Se não fosse a cuidadora Talvez eu tivesse morrido Mas talvez a Mia tenha razão Os adultos gostam de adotar crianças saudáveis Eles não querem uma criança como eu Certamente eu nunca serei adotada Praticamente todas as crianças já se foram Os únicos que faltam somos nós três Eu também quero ser adotada Mas caso isso não aconteça Eu sei que a Tia Rosa vai cuidar de mim Aí, minha orelha, Tia M Acho que já descobri Porque todas as empregadas Que vêm trabalhar aqui se demitem no primeiro dia Esse problema se chama Adam Hoje foi meu segundo dia aqui E você me deixou louca Você vai ver Eu vou falar pra mamãe que você puxou a minha orelha Pra informação de um certo mimado A sua mãe disse pra mim Dar uns bons puxões de olhão em você E se você fosse mais desobediente Eu deveria tirar o seu videogame E você não está me tratando bem Você está sendo malvado comigo Então eu vou relatar isso pra sua mãe Ela provavelmente tomará medidas Bem mais drásticas que eu E eu não queria incomodá-la Afinal, ela está nos Estados Unidos E seria ruim pra ela vir até aqui pra isso Então acho que seria interessante Se nós nos entendêssemos Ah, não, não É necessário incomodar a minha mãe Nós podemos resolver isso Sem envolver a mamãe Prometo que não vou mais aprontar Vou ser um garoto bonzinho Como o meu irmão Não vou colocar mais baratas na sua cama Quê? Não vou mais colocar pimenta no seu pudim Não vi o bagulho Isso é tudo depois que você arrumar Eu faço qualquer coisa Mas não chamar minha mãe Eu sou muito jovem pra morrer Que bom que nós podemos resolver a situação A sua mãe está ligando Você é uma imbecil Eu disse pra você não armar Pra essa babá Ela não parecia do tipo Que pediria demissão E se a mamãe tivesse que vir aqui Você estaria em apuros Porque essa é a décima babá Só este mês Melhor eu me dar bem com ela Porque a mãe vai nomear ela Como babá permanente Mas ela é legal Ela não é uma interesseira Como todas as outras E ela realmente está cuidando de nós Ela não está sendo como as outras Que nem ligavam pra nós Então não acho que a necessidade De tirar ela daqui Tudo bem Mas sabe, Erin Você também está com saudades da mamãe, né? Sim, mas a mamãe é chefe De várias empresas multinacionais Então é normal que ela não tenha tempo pra nós Você tem razão Então, Amy Como as crianças estão se comportando? No primeiro dia o Adnan foi terrível comigo Mas já botei ele na linha, senhorita Dora Me desculpe fazer você passar por isso, Amy Eles ficaram assim porque não sou presente na vida deles Mas agora eu vou fazer uma surpresa pra eles Logo eu estarei aí na Inglaterra Só estou resolvendo algumas coisinhas E não conte pra eles Ok, senhorita Crianças, hoje virá uma pessoa visitar vocês Se comportem Ela já está quase chegando Olha só, ela acabou de chegar Você deveria sair daqui É assim, você não ia ficar tão triste Em ver um de nós sendo Não, eu não quero ser excluída Vai, sua filhosa Saia daqui Você vai acabar estragando tudo Olá, crianças Então eu vim conhecer vocês Você é tão linda Eu quero ser sua filha Eu quero conversar só com cada um de vocês Para conhecê-los melhor Assim fica bem melhor de escolher a criança perfeita Então você deveria fazer essa conversa apenas comigo e com a Mia Porque ela não fala Claro que não farei isso Afinal ela pode escrever Agora vamos ir para a salinha com você primeiro, Mia Então, senhorita Dora Já teve sua decisão? Aliás, já verifiquei todos os documentos que você mandou anteriormente Você é 100% qualificada para dotar uma criança Lembrando que farei visitas para ver a criança semanalmente Qualquer irregularidade eu te tiro a criança Certo A minha escolha foi a Sarah Ela é super amorosa e sincera Não me identifiquei com as outras Ok, então vou te explicar a situação da Sarah Ela veio para cá através de uma denúncia de maus tratos Os pais se casaram ela todos os dias E isso causou hematomas e a perca da voz dela A cirurgia é muito cara e o morfonato não tem esse dinheiro Não se preocupe, ela vai fazer essa cirurgia Então vamos acertar o resto das faveladas Nossa, vai tadinha Como aquela inútil foi escolhida e nós descartados como lixo Um dia eu vou me vingar dela Fica calma Eu estou tão feliz que você me escolheu, mamãe da hora Mas por que eu vim direto para um hospital? Porque você vai fazer uma cirurgia para recuperar a sua voz Daí depois que você se recuperar, você vai conhecer os seus irmãos Quinze dias depois da cirurgia Emy, por que a mãe está demorando tanto? Vocês já vão saber, pirralhos Mamãe chegou Meninos, eu tenho uma surpresa para vocês Mostra logo, mãe Essa é a nova irmã de vocês Uau, mãe Eu e o Ado sempre quisemos uma irmã Meninos, a Sarah recentemente passou por uma cirurgia Então não façam ela gritar Tá bom Parece que eles se deram bem, senhorita Dora Exatamente como eu pensei Ela tem oito anos A mesma idade deles Isso é ótimo E também agora eles não vão ficar tão sozinhos Sim Prazer, Sarah Eu sou o Eren Eu sou o Adam Aliás, amei seus olhos Obrigada, meninos Eu estou tão feliz que vou ter irmãos como vocês Me contem sobre vocês Tá, daí você conta sobre você Daquele dia em diante nós nos tornamos inseparáveis Alguns anos depois, ambos estamos com quinze anos Vamos acordar ela igual ela acordou a gente ontem Que tal com um balde de água Que perfeito Meu Deus Corre Tudo que vai volta, seus filhos da mãe Ansiosa pro primeiro dia na escola nova, maninha Vocês vão ver a ansiedade marcada na cara de vocês dois Isso mesmo, Sarah Mostra pra eles quem é que manda Aliás, vocês vão se atrasar se demorarem mais Estamos de saída já Olha, ela continuou com o babá deles Como esses espiralhos cresceram Parece que hoje uns novatos vão chegar Minha mãe me disse que eles são bem importantes A mãe deles parece ser uma multimilionária Essa garota me traz Alguma lembrança Quem ela me lembra? Mia, você está prestando atenção? Eu estou sim É que você parece estar no mundo da lua Talvez eu esteja mesmo Você não vai ficar com a gente? Não Eu vou explorar a escola Vocês chamam muita atenção Então eu vou sair antes que comece o fervor Vou ver em que sala eu caí Finalmente eu achei vocês, novatos Quem é você? Eu sou a presidente do Grêmio, Sofia Vou mostrar a escola pra vocês Eram três pessoas Cadê o outro? A outra é a nossa irmã Então, qual é o nome de vocês, bonitinhas? Eren Adam Espero que eu me dê bem nessa escola Mas esse ano eu vou me esforçar mais Não quero passar vergonha no ensino médio Poderia me dar licença? Eu nunca te vi por aqui Você deve ser uma novata Você deveria colocar uma camisa E se eu sou uma nova? Ou não? Não te interessa Nossa, que malvada você Algum problema? O que ela viu? Essa reação Já vi em algum lugar Mas não me lembro Espera Ele é um menino que estava lá no orfanato? Aquele olhar Sem dúvidas É o André do antigo orfanato Nunca consegui esquecer aquela expressão Até que enfim Se livramos daquela garota Sim, ela era insuportável Meninos Finalmente vocês chegaram Porque você fala como se fosse tão próxima da gente, garota Porque a minha mãe é amiga da sua Isso não quer dizer nada E parem com isso Vamos ser amigos Nossas mães ficariam bem contentes Meninos Irmã, pelo que eu vi Nós caímos na mesma sala Essa garota aí é a irmã de vocês? Algum problema com isso? Claro que não É só curiosidade Qual é o seu nome? Sara Vai pra sala com a gente, Sara Sinto como se eu fosse ligada com essa garota Parece que os meninos já se enturmaram Só eu que fiquei meio isolada Parece que o destino quis nos unir Sara? Quem é? Você Parece que o destino gosta de importunar Pelo jeito você se deu bem na vida Até voltou a falar Você não sabe o ódio que eu tenho de você Você estragou a minha chance de ser de uma família rica Naquele dia eu queria ser adotada pela Dora E você tirou o vício de mim Eu fui adotada por uma família comum Que não tem nada de especial Eu não tenho nada a ver com isso A minha mãe apenas não gostou de vocês Eu vou acabar com a sua reputação, sua metida Todos vão saber que você não pertence àquela família Que você simplesmente é uma... Menina, que isso? Faz bastante amigos hoje, Sara Infelizmente eu não sou popular como vocês Prefiro ficar no meu canto Afinal, eu não preciso fazer amizades com pessoas falsas Tudo que eu preciso é comida e TV Aliás, você acredita que eu encontrei com duas pessoas do orfanato? Sério? Você teve algum problema com eles? A garota sim, mas o garoto não me conheceu por causa dos óculos Toque, toque Você convidou alguém? Chique, hein? Não! Olá, príncipe! Mulher? Que que é isso? Minha mãe se mudou aqui do lado de vocês Então eu decidi vir fazer uma visita Ah, eu entendi Mas que pouca vergonha é essa? Adam, não é isso que você tá pensando Chique Essa louca que pulou em cima de mim Eu sempre quis pular em cima de um gatinho como vocês Ah, gente, ela não é uma garota má Vamos tratar bem a nossa vizinha Com qual de vocês eu vou me casar? Você me dá a sua bênção, né? Sara Sarinha, você me dá, né? Ei, ei, vou com calma aí Se você não for uma garota má, você pode se casar com qualquer um deles Eu não me apresentei direito pra vocês, Sara Eu sou a Cherry Por mim, eu aceito Lendo bem, vocês são parecidos Nossa, eu também pensei isso quando eu vi a Sara São parecidos mesmo Tá, tá, agora vamos pedir essa pizza, eu tô com fome Será que elas são aparentes? Quatro meses depois, a Cherry foi a primeira amiga da Sara Meus irmãos já eram os mais populares da escola E a Cherry é a mais inteligente da escola Ou a Cherry, acho que é Cherry que se fala, né? Mas eu era ruim em algumas matérias E por isso eu sempre fui jogada na escola Eu era a única do grupo que não tinha nada de especial Mas os três me ajudaram a melhorar Mas continuei a ser julgada por não ter esforço próprio E que eu dependia do Ada, Erin e Cherry pra tudo Eita Então eu me dediquei e me esforcei sozinha Estava indo bem, só que... Ué Eu não acredito que eu ouvi Eu sabia que ela não era uma filha biológica Gostou da surpresa que eu te fiz? Espero que você goste da surpresa ridícula Eu não vou me abalar por uma coisa dessas Não estou nem aí pra opinião dos outros O Ada me ensinou a nunca abaixar a cabeça para os outros O Erin me ensinou a nunca ter medo das ameaças de invejosos E a Cherry me ensinou Que nunca mais devo levar desaforo pra casa Eu não me importo o que as pessoas aqui pensam de mim agora Eu sou adotado, não vejo nenhum mal nisso E vocês que estão escondidos aí Como é a notícia? Ih, mano Quem disse que vou te contar? Doeu, cara Olha lá A outra foi fazer maldade A maldade se virou contra ela Eu achei pouco, velho Estraguei o fiapo de Dignade que eu ainda tinha Agora depois dessa vergonha eu não posso mais continuar aqui As pessoas vão me olhar com desprezo Gente, vocês podem me explicar o que está havendo aqui? Sarah, isso aqui tem a ver com você ser parecida com a Cherry E o que entende mais nisso? Sarah, minha mãe teve duas filhas Mas a criança foi adotada como morta por uma certa enfermeira E quando a Cherry me contou da sua coincidência Pedi pra ela pegar alguns fios de cabelo seu E foi confirmado que vocês são irmãs Quando você sumiu Provavelmente foi sequestrada E eu falhei em saber Para de chorar, chorona Agora nossa família vai ficar muito mais unida, Lisa Gente, vocês vão fazer um jurado daqui a pouco Vamos dividir As crianças em Dora Depois de tudo isso Agora estamos aproveitando nossas férias Fim Como interrogação Será que vai ter continuação? Gente, que história sensacional Acabou que ela encontrou também a família biológica dela Agora ela tem duas famílias Que amam e gostam muito dela Do gentil que ela é, gente Que da hora Enfim, espero que vocês tenham gostado Deixar muito like Se você tiver alguma outra historinha Comenta aí embaixo pra gente estar reagindo juntos Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui 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 E aí